É bem por aí. E outra coisa, o Microsoft sempre teve relação direto com o pessoal de hardware, né? Então, esses encerramentos de suporte sempre vêm acompanhados também de uma bela campanha de venda de hardware, né? Porque a grande limitação a isso, o grande gargalo para migrar para o Windows 10 seria o hardware incompatível. E que é o mesmo papo que a gente vem falando aqui, algumas lives sobre Red Hat, Ubuntu e essa coisa de empurrar sistemas cada vez mais pesados, cada vez mais, que ocupam cada vez mais espaço em disco, quase que forçando também, entre aspas, a cultura do consumo de máquinas novas, de máquinas cada vez mais de ponta, esquecendo de toda uma população, de todo um parque instalado, que eu não estou falando só de gente que não tem dinheiro para comprar uma máquina nova, estou falando de empresas que têm lá 20, 30 máquinas que são de 5 anos atrás e que para muitos sistemas que estão aparecendo aí, para muitas tecnologias que estão aparecendo, inclusive no Linux, não tem condições de suportar mais. algumas são 32 bits, por exemplo. E o que essas empresas, não estou falando de gente pobre, o que essas empresas vão fazer? Porque empresa no Brasil não é só o Walmart e essas coisas.